Concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Qual será a banca? Fala pessoal! Nesse vídeo eu vou falar algumas informações importantes para a gente desvendar qual será essa próxima banca que vai organizar esse concurso público. A gente não tem uma definição de banca organizadora do concurso público, é a próxima etapa. A gente tem uma comissão formada que tem a finalidade de tomar providências para realização do concurso público. E lembrando que o último concurso da Polícia Civil do Pará teve o edital publicado no ano de 2020 com provas aplicadas em 2021. Então um edital recente, muito pouco tempo entre o último edital e esse próximo edital que vai ser publicado ainda. Então a gente consegue tirar algumas informações importantes sobre essa possível banca. O último edital, ele foi organizado pela banca, pelo Instituto AOCP. Então, eu acredito que vai se manter essa mesma banca para organizar o próximo concurso. Por quê? No último concurso público, para o cargo de escrivão, não conseguiram suprir as vagas necessárias. Então, logo após a finalização do concurso público, a instituição já solicitou esse novo concurso público com mais de 100 vagas para o cargo de escrivão. Então, eu acredito que o Instituto AOCP, ele vai continuar realizando a prova da Polícia Civil do Estado do Pará. Mas, Gustavo, vale lembrar também, sabe o quê? A Polícia Militar do Estado do Pará e o Corpo de Bombeiros Militar também teve provas recentemente, esse ano de 2023, realizadas. E a banca que organizou foi o SEBRASP. Então, muitos alunos têm essa dúvida se pode ser o SEBRASP que vem organizar a prova da Polícia Civil do Pará. Pode ser, a gente vai ter que esperar essa decisão da instituição. Mas, a gente aqui do Estratégia, a gente fez um estudo, uma análise estatística de todas as bancas, de todas as provas, desde 2016 a 2023, de carreira policial. Então, esse estudo, ele vai estar disponível no link aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp e lá vocês vão encontrar esse estudo, além de outros estudos e outras informações importantes. Então, através desse estudo, a gente fez um mapa de incidência dos temas cobrados nas provas e a gente consegue fazer um parâmetro entre o Instituto OCP e o SEBRASP. Então, Direito Penal e Processo Penal, que são as disciplinas mais importantes do último edital, corresponderam quase a 50% da pontuação da prova, somente dessas duas disciplinas, na disciplina de Direito Penal, por exemplo, tanto no SEBRASP quanto no Instituto OCP, a teoria do crime é o assunto mais cobrado nessas duas bancas. Então, a gente consegue fazer um estudo direcionado para essas duas bancas, se a gente não tiver uma definição ainda da banca que vai organizar. Então, essas duas bancas, acredito que são as mais importantes, as que estão mais na frente para realizar esse concurso público, mesmo acreditando que o Instituto OCP venha a realizar esse concurso. Mas a gente não pode descartar a possibilidade também de outras bancas ficarem à frente desse concurso público. Então, já na disciplina de Direito Processual Penal, é praticamente a mesma ideia do Direito Penal. Aqui, eu estou com esse estudo aberto e para a banca SEBRASP, os três primeiros tópicos mais importantes, com mais incidência nas provas, são provas, prisão e inquérito policial. Então, esses três tópicos estão na frente para a banca SEBRASP. E para o Instituto OCP, provas, inquérito e prisão. Então, os mesmos três temas, tanto para a banca SEBRASP quanto para o Instituto OCP. Então, a gente consegue já, desde já, começar uma preparação específica para esse concurso público. Lembrando que, de acordo com o último concurso público, foi uma prova muito jurídica. Então, vocês têm que focar na disciplina de Direito, principalmente Direito Penal e Processual Penal, que tem uma relevância maior. E também teve a prova discursiva, que era uma prova de uma questão única, que correspondia à mesma pontuação da prova objetiva e era uma discursiva de uma matéria de Direito. Então, mais do que nunca, vocês têm que focar nessa disciplina de Direito para conseguir uma aprovação na Polícia Civil do Estado do Pará. Então, conte com a gente, que a gente vai estar junto nessa preparação até a sua aprovação.